Vovô recebendo o povo, vovó fazendo oração, meu pai despalhando milho sob a luz do lampião, todo sítio em festa e dança, queima a brasa da lembrança na noite de São João. Eu sou Isabelle Moreira e nós estamos começando o programa É na Pisada, no ritmo do coco, do baião, do forró, do samba e pra entrar na festa a gente vai chamar o coco de Selma e na sequência o sanfoneiro Genaro. Helena, mulher bonita, elegante e faceira, montou uma barraca de beijo pra vender na feira. Helena, mulher bonita, elegante e faceira, montou uma barraca de beijo pra vender na feira. A barraca de Helena criou grande confusão, os homens todos gritavam o quê? O só refrão. Dizem! Helena, mulher bonita, elegante e faceira, montou uma barraca de beijo pra vender na feira. Helena, mulher bonita, elegante e faceira, montou uma barraca de beijo pra vender na feira. A barraca de Helena criou grande confusão, os homens todos gritavam o quê? O só refrão. Dizem! 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 Oh, Helena! Oh Helena, oh Helena Mais um, mais um, mais um Ô, Helena! Mais um, mais um, mais um Ô, Helena! Mais um, mais um, mais um Ô, Helena! Helena, mulher bonita Ela é grande e parceira Montou uma barraca de beijo Pra vender na feira Helena, mulher bonita Ela é grande e parceira Montou uma barraca de beijo Pra vender na feira A barraca de Helena Criou grande confusão Os homens todos gritavam que o sol é frão Diz aí, ô Helena Vamos embora? O corpo de Selma? Ô Helena, mais um, mais um, mais um, mais um, Helena Ô Helena, mais um, mais um, mais um, Helena Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Ô Helena, vamos embora, percusão, olha a pisada Beleza? Eu sou o ferão que te bronzeia Sou para as águas nuvas do mar E da noite escura sou lua cheia Areando por onde você passar O sol que aparece de manhã Aquecendo nossa paixão Sou o pequenino grão de areia Para as dunas do teu coração Sou os fragmentos dos teus sonhos Vem por uma noite de amor Eu sou um vulcão enfurecido Levando até você o meu calor O céu, as estrelas, o infinito A força voraz do furacão As flores mais lindas do campo Pro jarro do teu coração Eu sou o ferão que te bronzeia Sobre as águas nuvas do mar E da noite escura sou lua cheia Areando por onde você passar O sol que aparece de manhã Aquecendo nossa paixão Sou o pequenino grão de areia Para as dunas do teu coração Sou os fragmentos dos teus sonhos Depois de uma noite de amor Eu sou um vulcão enfurecido Levando até você o meu calor O céu, as estrelas, o infinito A força voraz do furacão As flores mais lindas do campo Pro jarro do teu coração O amor é um vulcão Quando chega de repente Se faz bem e nos traz felicidade Deve ser recebido com vontade De amar e querer diariamente Eu confesso que estou indiferente Às agruras, às dores e sequelas Pois a tua chegada abriu janelas Que supera até mesmo despedidas Porque sei que se houver mais outras vidas Vou te amar novamente em todas elas Saudade é como visita Que chega sem avisar Diz que vai passar dois dias Mas acaba por ficar E quando a gente percebe termina Vim demorar Para medir a saudade que eu sinto de alguém Basta contar quantos grãos de areia A praia tem Somar tudo com a distância E multiplicar por cem Agora nós vamos curtir o som De Hélder Vasconcelos E depois entrar dançando Na pisada do corpo de Dona Glorinha Simbora! A dor que se faz presente A dor que se faz presente A dor que se faz presente É quando a gente ainda sente O que viveu no passado A dor pode ser um presente Porque quando a gente sente Percebe o frio pra ser cortado É quando a gente se perde no espaço E no tempo que faz perder o som Todo caminho é um pedaço Que dissolve a gente no espaço E no tempo que traz conexão E no tempo que traz conexão E no tempo que traz conexão E inventar uma nova cor Para o que ser, para o que for Aproveitar a própria dor E inventar uma nova cor Para o que ser Santo Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São Pedro arrematou Ai, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São Pedro arrematou Ai, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São João, dono da festa São Pedro arrematou Ai, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São Pedro arrematou Ai, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São João, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São Pedro arrematou Só a bateria Só a bateria Viva Santo Antônio São João e São Pedro São João, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São Pedro arrematou Ai, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São Pedro arrematou Ai, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São Pedro arrematou São João, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São Pedro arrematou São João, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São Pedro arrematou São João, santa Antônio é dos primeiros Que dá princípio louvor São João, dono da festa São Pedro arrematou Vamos fazer agora uma paradinha Mas volta rapidinho com mais música e poesia No programa É na Pisada Música 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 Música